Novo capítulo, novas revelações e novos mistérios. Na verdade, parece que quanto mais coisas são reveladas, maior o mistério. Zigg não é o verdadeiro inimigo, mas esse inimigo misterioso tá aí, em lendário de agora. O verdadeiro grande vilão de Eden Zero. Mas antes de falar sobre tudo isso, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, caso não seja inscrito ainda. E ative o sininho da notificação pra você ficar podendo os meus vídeos, tá? E dito tudo isso, vamos pra análise do capítulo. Fazendo primeiro um resumo do que foi revelado, O Zigg explicou que antes dele partir pro universo zero, ele foi atacado por um cronófago. O que fez ele acabar parando no universo 1 e também ser possuído por alguma coisa. O que seria essa coisa fica o mistério, né? Considerando que ele foi atacado por um cronófago, acho que quem possuía ele foi o próprio cronófago, né? Parece um pouco estranho porque a gente conhece ele só como monstros que devoram o tempo dos planetas, mas... Talvez eles sejam mais que isso, né? Talvez sejam entidades com consciência mesmo que trabalham pro tal verdadeiro inimigo. Mas, continuando o resumo, ele chegou no universo... No caso, universo 1, escreveu aqui o universo zero, né? No universo 1, sem memórias, o parque temático de Grambel foi fundado com o tempo e toda aquela história que a gente já conhece, né? Partiu com a Eden Zero pra encontrar a moda e acabou achando o chique e voltou pra casa. Assim, tudo isso parece um pouco com minha teoria, Mas o que eu teorizava era que o Zig do universo zero tinha possuído o corpo do Zig do universo 3173. Só que, no final das contas, foi uma outra entidade aí. Bom, eu falei há pouco que aquilo que possui o Zig trabalha pro verdadeiro inimigo, né? Mas, pela resposta do Zig pra Pino, também tem grandes chances de o próprio Aquilo ser o verdadeiro inimigo, né? Ou seja, o verdadeiro inimigo tem um corpo próprio, mas também tava dentro do Zig. É um pouco estranho, mas parece que ele tem essa tal capacidade, né? E, sim, eu acho que mostrar o rosto de cada um dos personagens, gente, foi uma sacada de mestre. Eu quase explodi de curiosidade quando eu li o capítulo, sério. Tá vendo que a curiosidade quase explodiu na minha cabeça. O verdadeiro vilão de Eden Zero tá bem ali, a gente só não sabe quem é. Mas, se for pra teorizar, vocês já sabem quem eu acho que é, né, pessoal? A Rachel. Ela tá desacordada nesse momento, então faz sentido a consciência dela estar dentro do Zig, né, agora. Sem falar que o Zig foi atacado por um cronófago e foi possuído, né? Considerando que a Rachel deve ter poderes de tempo também, o cronófago também foi coisa dela. Aliás, também tem aquela minha outra teoria de que a Rebecca é a própria Rachel. E se vocês quiserem saber mais sobre essa teoria, quem não viu o vídeo passado, dê uma olhada no vídeo passado, o último vídeo de análise do capítulo passado, do capítulo 209, pra vocês entenderem um pouco melhor. E uma outra coisa que me deixou encucado foi que, numa fala bem importante desse capítulo, a gente teve um quadrinho focando na Edens One, na boca da Edens One, pra ser mais exato. Não entendi por que isso, não sei por que o Hiro fez isso ou o que isso quer dizer, e se vocês quiserem deixar aí suas teorias nos comentários, fiquem à vontade. E outro grande mistério do capítulo é sobre a terra natal do Shiki. Por que o Zig não pode revelar, né? Na verdade, eu já tenho uma teoria pra isso, já mandei aqui algumas vezes, inclusive, de que o Zig mentiu sobre nunca ter encontrado a moda. Ele encontrou sim a moda e fez um pedido pra ela. Esse pedido é o próprio Shiki. Eu só não sei por que o Zig não poderia contar isso, talvez seja só o Hiro querendo fazer mistério mesmo. Mas, no meio disso tudo, surge um outro mistério, né? Que a Hermes também talvez tenha percebido. Nessa história que o Zig contou nesse capítulo, em nenhum momento ele cita a criação das Estrelas Cintilantes. O que a gente sabe é que elas foram criadas em Granbell pra viajar com o Zig em busca da moda. Mas, a essa altura, acho que já deu pra perceber que não é bem assim, né? As próprias Estrelas Cintilantes já se perguntaram isso em alguns momentos, sobre como é estranho que ninguém que se encontrou com o Zig na viagem dele ter conhecido as Estrelas Cintilantes também. É como se elas não tivessem viajado com ele, como se ele realmente tivesse viajado sozinho mesmo. Na verdade, o único flashback que a gente já teve delas com o Zig foi quando eles já tinham encontrado o Shiki. Ou seja, elas só foram criadas no final da jornada, talvez ao mesmo tempo em que o Shiki foi criado. Mas, no caso, quem foi que criou elas, né? Foi o Zig mesmo? Será se foi a moda? E o que isso tem a ver com as memórias que brotaram no Shiki sobre elas e os astros das trevas, né? Será se não eram memórias do Zig e sim daquilo que tá dentro dele? E elas são fruto do pedido do verdadeiro inimigo pra moda? Gente, talvez tenha sido exatamente isso que a Hermit percebeu, que as Estrelas Cintilantes são o inimigo que trabalham com o grande verdadeiro inimigo, que seria a Rachel, né? Só que, no caso, elas não sabem disso, talvez porque o Zig apagou a memória delas, né? Justamente pra que elas não fossem pro lado ruim. Imagina isso, né, pessoal? Tenso seria as Estrelas Cintilantes serem inimigas. No caso, elas, talvez, elas não... Como é que eu digo? Elas não vão pro lado ruim porque, né? Elas já passaram por tudo isso junto com o Shiki, né? Mas, talvez, em algum momento, as verdadeiras memórias delas surjam e elas descobram que elas foram feitas pra, digamos, trair o Shiki, né? Mas, acho que, no final das contas, elas vão continuar sendo amigas do Shiki mesmo. E eu tô só esperando mostrar a memória da Sister com o Clown, porque se esse negócio tá demorando tanto pra ser mostrado, é porque vai revelar muita coisa, né? Aí, considerando que a Hermit tá ouvindo tudo o que tá acontecendo com o Shiki, ela também deve estar ciente dessas memórias surgindo na cabeça dele, né? Nesse caso, é perfeitamente plausível que ela tenha pensado na mesma teoria que eu, né? De que elas são o inimigo. Quanto ao que aconteceu nas páginas finais, ficou parecendo que a Hermit concluiu que a Elze é a velha de a vilã, né? Mas, isso deve ser só o Hiro querendo despistar a gente, porque não existe nenhum furo que envolva a história da Elze com a Eden Zero. Ó, na viagem de volta, ela pegou o cara na Eden Zero e ponto final, é isso. Inclusive, as Estrelas Estilantes têm memórias disso, porque elas só não têm memórias da viagem de ida, né? Lógico, dentro da minha teoria, elas já tinham sido criadas a partir daquele ponto, né? Então, não vejo nenhum furo envolvendo a Elze, nada que a Hermit possa ter percebido que envolva ela. Acho que é só o Hiro querendo despistar a gente mesmo. Mas, bom, de qualquer forma, né? O que foi que aconteceu ali naquelas últimas páginas? Eu também não sei. Bom, tá aí o Jess e aqueles dois da tripulação da Elze mortos no chão. Será que foi a Akinera? Também tem um objeto estranho quebrado no chão, mas não consegui identificar o que é. Bom, acho que o que vai acontecer nesse núcleo da Elze a partir de agora não deve ter muito a ver com todo o mistério que tá acontecendo. Só, sei lá, deve focar aí na luta contra a Akinera. E se isso aí, sei lá, foi um confronto entre Jess e esse pessoal aí da tripulação da Elze, ou foi a própria Akinera que matou eles, não sei. Vamos ver nos próximos capítulos. E minha nota pra esse capítulo é 9,4. Hiro tá de parabéns em conseguir manter o mistério. O mistério é o que mantém esse negócio interessante. Ele tem que ser revelado, assim, em gotinhas mesmo. Seria um erro revelar tudo de uma vez. Inclusive, acho que um mangá que eu posso citar como exemplo que cometeu esse erro de revelar os mistérios todos de uma vez é o mangá de Boruto. Porque o mangá de Boruto começou com muitos mistérios interessantes. Aí chega em um certo ponto da história em que em um ou dois capítulos todos os mistérios são revelados quase tudo de uma vez. numa solapada, assim, em praticamente um único diálogo é revelado tudo de uma vez por um único personagem e a partir daquilo meio que perdeu um pouco da graça porque não tem mais tantos mistérios, né? Sobraram alguns mistérios, mas não tantos. Enfim, só tô citando aqui como exemplo como seria um erro revelar todos os mistérios de uma vez. E como é interessante ir revelando tudo, assim, aos pouquinhos também ir revelando de vez em quando informações falsas pra depois a gente descobrir que era um falso, que era só mentira de um personagem, né? Enfim, acho que o Hiro tá de parabéns. E eu vou aproveitar o final desse vídeo, gente, pra mandar uma teoria que eu acabei de pensar, só que eu decidi manter aqui no final do vídeo porque talvez seja uma teoria um pouco furada, mas não sei, talvez tenha alguma chance de acontecer de que talvez a Rachel seja justamente a Rebecca digamos, a Rebecca Ethereum, a Rebecca do 3173 porque talvez um dos pedidos que o tem umas crianças fazendo barulho aqui talvez um dos pedidos que o Zig fez pra moda quando chegou até ela seja justamente ressuscitar aquela menina misteriosa que tava morta dentro da nave dele, né? Então talvez, assim, depois de ser ressuscitada ela saiu, se tornou a Santifarinox, conheceu o Conor, pariu a Rebecca, né? Então, no caso é isso. Vocês já conhecem aquela minha teoria de que talvez a Rachel seja tanto a Rebecca quanto também a mãe da Rebecca, né? No caso, a Rebecca seria a mãe de si mesma, então faz um pouco de sentido no meio disso tudo aí. Então, no caso, quando eles abrirem essa porta aí do Ethereum eles vão descobrir que não tem nada só que aí já não... se isso estiver correto e não tiver nada ali dentro daquela porta não sei o que a Rachel estaria procurando dentro da Eden Zero, né? Porque eu acho que no meio disso tudo ela meio que tramou em algum momento conseguir entrar dentro da Eden Zero pra poder pegar o Ethereum mas no caso, se o Ethereum não tá mais lá e ela é o próprio Ethereum, né? Não sei como é que isso... sabe? Isso poderia servir como motivação pra ela mas enfim, é uma teoria que eu mandei aqui de qualquer jeito na hora eu acabei de pensar mesmo enquanto eu gravava esse vídeo eu fui pensando nisso, então resolvi mandar aqui no finalzinho do vídeo. deixa aí nos comentários o que você acha dessa teoria que eu acabei de mandar e também deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos e tchau, um beijo, até a próxima.